Gente, eu vou limpar a máquina, porque já tem muito tempo que eu tô doida pra pegar essa máquina pra limpar, e vou só adiando, adiando, adiando. Então, eu vou fazer uma limpeza geral aqui, e depois, pra finalizar, eu vou encher ela de água, né, e colocar água sanitária pra ela lavar, higienizar, só com água sanitária e água, tá? Aí, ó, tá vendo isso aqui? Vou mostrar bem de pertinho a vocês, ó, vou tentar, ver se eu consigo limpar o máximo que der, né? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é mofo, vou meter água sanitária aqui, ó, isso aqui, ó, tudo mofo, apesar que isso aqui sai, ó, isso aqui sai, ó. Aí, ó, como é que tá aqui, ó, gente? Muito, muito sujo mesmo. Vou limpar isso aqui também, ó, isso aqui também, aí eu vou fazer uma higienização nessa máquina, gente, porque ela tá precisando, e vou começar esse vídeo agora. Agora, vou meter água sanitária nesse negócio aqui, ó, eu coloquei água sanitária aqui dentro do borrifador, coloquei mais água sanitária que água, tá? Aí, eu vou borrifar assim, e deixar de molho, né? Porque, ó, tem bastante água sanitária aqui, e vou fazer isso nela toda, gente, ó. Vou borrifando assim, que eu acredito que isso aqui vai limpar, sabe? Ó, ó. Vamos ver o que que eu vou arrumar aqui. Eu nunca fiz essa higienização nessa máquina assim, não, gente, nunca. Então, é a primeira vez. Mas, eu acredito que vai ficar limpinho. Se não ficar 100%, porque ela é velha, ela é velha assim, essa máquina é antiga, tá? Se não ficar 100%, mas pelo menos vai sair bastante coisa, gente. Porque ela tá de dar vergonha, ó, tá de dar vergonha mesmo. Já vai esse bojo também. Esse bojo não, esse negocinho aqui, ó. Esse paninho onde fica o espelhinho, sabe? Fica aqui dentro. Eu vou deixar de molho, gente. E depois eu venho pra limpar. E depois eu venho pra limpar. A heart's beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts As she puts Her hand in We wanna Chase the night Wanna dance To the light Cause Ghosts from the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop Every shot From the top We're gonna We're gonna be Two hearts Running wild Two hearts Running wild Another morning As the afternoon As the afternoon We lay awake We lay awake And wait The glass So loud As the hours Pass We're gonna do it All again We wanna chase The night Wanna dance To the light Poor thoughts From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna be We're gonna We're gonna be Two hearts Running wild All night Summer sky It was the best We ever had And we'll stay On Forever We'll never Have a great We wanna Chase the night Wanna dance To the light Pull the stars From the sky Just two hearts Running wild Never sleep Never stop As we shout From the top We're gonna We're gonna We're gonna Two hearts Running wild We're gonna We're gonna Be We're gonna We're gonna Be Two hearts Running wild Música Gente, que diferença, meu Deus do céu Olha isso, não ficou 100% Deixa eu ver se aqui é água Tem água aqui, peraí, deixa eu Deixa eu enxugar essa água, gente Ó, eu nunca tenha feito uma limpeza assim, ó Tirei aqui, ó Esse palitinho aqui me ajudou, viu, gente? O bom, que é palitinho de churrasco Ele tem essa ponta fina E tem essa daqui mais grossinha Então assim, nossa, me ajudou a limpar os cantinhos Tem coisa que não saiu Tipo isso aqui, ó Esfreguei, passei o palitinho Mas não saiu Mas assim, aqui, ó Ficou limpinho Vocês lembram que tava tudo sujo? Ainda tá umas coisinhas, gente Porque, sinceramente, parece que não fica 100% Mas assim, pra vista que tava Meu Deus, ficou limpinho Limpei toda por fora Na frente Limpei nas laterais Aqui, ó Também Tá vendo que ela tá bem Aqui tá desgastada, ó Tá vendo? E Aqui em cima também eu limpei, ó Ficou limpinho, gente Limpinho Como eu falei pra vocês Ela é a máquina mais antiga, né? Então não tem muita coisa que fazer, não Tem coisa que tá É Que não sai, sabe? Mas, ó Olha isso aqui, gente Pra vista que tava Nossa, ficou limpinho Limpinho Agora eu vou colocar Encher ela de água E colocar com o sanitário Pra ela Lavar esse bojo dela, né? Ó, gente É Eu coloquei pra lavar em 30 Lavagem rápida, né? Que é 30 minutos Mas mesmo assim Nem dura 30 minutos, não Dura mais, tá? Como não tem nada, né? Aí é só pra lavar o bojo Aí quando ela já estiver quase cheia Aí eu vou colocar água sanitária, tá? Não vou colocar agora, não Não sei se é pra colocar agora Eu não sei se pode Se é pra colocar quando ela já estiver quase cheia Vou colocar quando ela estiver quase cheia Ó, gente Agora eu vou colocar Abri aqui, né? Pra colocar água sanitária Era pra ser um litro de água sanitária Mas eu não tenho Então eu vou colocar Acho que tinha mais ou menos meio Tá vendo? Vou usar isso aqui mesmo E, gente Ficou limpinho Agora deixa eu lavar E mostro pra vocês Gente, a máquina acabou De desligar E eu só vim só finalizar assim Pra mostrar pra vocês Tá? Ó Olha isso Que diferença, gente Que diferença E aqui o bojo Ficou limpinho também, ó Até o negocinho Que tava sujo, ó Ficou branquinho Tá vendo? Não ficou aqui Como eu já falei, né? Não ficou assim 100% Aqui essa parte Mas, ó Aqui, ó Ficou limpinho, ó Olha o bojo Que maravilha E aqui também, ó Que eu limpei, né? Que eu já mostrei pra vocês E é isso, gente Não tem muito o que fazer na máquina Né? Tá até escuro por causa do sol Mas ficou ótima Primeira vez que eu faço uma limpeza assim, sabe? Nessa máquina, desse jeito Mas eu gostei Não vou deixar chegar aquele ponto Que tava, não, sabe? Muito, muito podre, não E eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Esqueci até de fazer a introdução, tá? Mas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero ter incentivado Motivado vocês A fazer isso também Que é bom, gente A gente fazer essa higienização, né? Essa é uma higienização mais profunda Eu vou falar assim Com água sanitária Com água Nossa, e ela ficou ótima, gente Ótima mesmo Aí, como eu já falei Não vou deixar ela chegar àquele ponto que tava, sabe? Vou sempre procurar tá limpando E aquele palitinho de churrasco Nossa, ele é ótimo pra limpar os cantinhos Depois eu vou até ver uma escova Que ela tem um cabinho assim mais comprido Que ela é pequenininha Ela é própria pra limpar essas coisas mesmo Esses cantinhos assim, sabe? Eu vou até ter que depois comprar uma dessa pra mim E é isso, gente Eu já tô aqui pronta Pra ir trabalhar já E deixa aquele like Comenta, compartilha, tá bom? Um cheiro pra vocês E até o próximo vídeo Tchau